Você tá bem, Melissa? Ah, mas amei. O que foi? O Apolo. Coitado dele. Às vezes eu sinto falta dele, sabe? Eu entendo, mas eu acho que foi pit de menino mimado. Menino de papai, sabe? Tira suas patas dela agora, seu macho escroco! O que foi, Jenny? Você tá louca? Louca? Louca tá você de ainda estar com esse monstro? Caso a senhorita não saiba, ele tá espalhando o nude seu por aí. Quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo? Pegaram meu celular e enviaram. Como assim, Vinicius? Você não tinha o direito de fazer isso. Você acabou com a minha vida. Calma. Calma! Você me pede calma. Tem um nude meu espalhado pela escola e você me pede calma. Eu não tô acreditando que você fez isso. Como você teve coragem? Enviaram, pegaram meu celular. Melissa. Tá. Tudo bem. Eu te perdoo. Como assim? É sério isso? Eu gosto muito de você. Você é o amor da minha vida. E eu quero ficar com você pra sempre. E não vai ser isso que vai atrapalhar a gente. Né? Você é escroto! Você tá louca! Você não tinha o direito de fazer isso comigo! Você ficou louca! Louca! Eu tava no dia que eu aceitei namorar com você. Quer saber, Vinicius? Some da minha vida! Sim! Vou sumir da sua vida. Vou aproveitar e sumir da escola também. Aham, então vai! Só que meu pai não quer mais aqui mesmo, depois de todo o alvoroço que aconteceu. E ele também não ia aceitar eu namorar uma garotinha com uma família falida igual a sua. Bom, o que é isso, moleque? Vai! Mostra quem você é de verdade! Sai de perto dela, moleque! Quem é você? Você tá achando que você é quem, irmão? Não importa, véi! Cai fora! Sim, eu vou sair! Fique aí! Seus pobres, pobres, falidos! Uma laranja pra vocês! Quem é você? Prazer, Arthur. Ah, Melissa! Você é novato? Não, não. Ah, tá! Nunca te vi por aqui. O que acontece é que deve ficar somente aqui. Oi? Oi? Você mandou o quê? Mandei. É que eu queria te pedir desculpa pra ela, né? Você também sabe? Fiquei rindo. Eu sei, eu não sei. Eu não tô pensando muito bem. Ficou aí, você entendei. Você tá sentindo isso? O quê? Calor, tipo... Tá muito quente aqui, não tá? Tipo... Oi, você... Você tá sentindo? Você tá sentindo? Calor! Que diabo é isso, Sousa? Que que é isso? Vambora! Nossa, tá desfazado sem o teu charme. Oi, gente. A gente já tá aqui no camarim. Olha o cabelo do Maxi. Curtou! Maxi, agora de boa comigo. E a gente tá aqui só esperando as meninas que estão muito atrasadas, mas... A gente vai tentar afundar e colocar pra vocês. Amém. E quem é você? Espera. São só vocês aqui? Não, as meninas saíram. Já tá voltando. Pra quem não me conhece, eu sou a Maitê. Muito prazer. Mas é claro que vocês já me conhecem. Todo mundo me conhece. Bom, não sei se vocês sabem, nós somos a equipe conhecida por detonar com todas as outras. Eu não preciso dizer qual vai ser o resultado. Como assim, já sabe o resultado? Você já sabe o resultado? É óbvio, meu amor. Eu sou lá que é pessoa. Eu simplesmente subo naquele palco e arraso. Então não tem como a gente perder. Sinto muito pra vocês. Mas esse mérito não é só seu, não, ainda. E as meninas? Fica onde? Não. Você não sabe? Chega aqui perto de mim. Deixa eu contar. Pode chegar ao modo, não. O microfone delas é desligado. Só eu canto. Então é óbvio que o mérito é só meu. Não tem como a gente perder. Não tem como eu perder. Nossa, calma, 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 calma. Meu Deus. Espera aí. Esse é o resto da equipe de vocês? Não, não é não. Tá faltando a Paula. A Paula tá cagando no banheiro. Ai, meu Deus. Quem que é essa aí? Ah, é uma louca que chegou aqui agora dizendo que vai ganhar o concurso. Chacota. Espera aí. Louca, eu? Sim, louca. Crazy. Olha só quem tá falando, meninas. O garoto que deu uma real piti na porta do colégio. Você não é, meu querido? Tá ligado, meu querido? É. Eu sei de um monte de coisa sobre vocês. Ah, não. Eu sei. Inclusive, a Yasmin tá por aí, não tá? Ai, o que a Yasmin tem a ver com isso? O que a Yasmin tem a ver com isso? Você não sabe? Você não sabe que é por sua causa que a Yasmin saiu do colégio? O que? Ai, faz mais tempo que a Yasmin saiu. Ela voltou agora, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não tenho. Tem certeza? Por que você não pergunta pro seu papaizinho? É. Por que que eu saiba? Foi ele que pagou o pai da Yasmin pra tirar ela do colégio porque ela descobriu uma coisa sobre você. O que que era mesmo? Ah, é? Você e eu e a Yasmin se tem que ser... Sai daqui, garota! Sai daqui, garota! Me segura direito. Já não te mandei fazer crossfit? Quer saber? Eu não me rebate desse tipo de gente. Eu saio. Saio, senhor. Pelo amor de Deus, gente. Ô, Suzy, vai limpar essa boca. E... Baixa a pau. Ela tá cagando no banheiro lá até agora. Bora, 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 bora. Ah, não me toca, Vinícius. Ah, tão linda. Você não ia embora? Ah, eu sei que eu sou linda. Tive-se certo. Tive-se certo. Tive-se certo. Salário. Como você come música? Você já sentiu o SESP? Ah... Essa senhora péssima. Esse aqui é o SESP. Grão de mico. Eu não entendi. Apolo? Ian? O que tá acontecendo? Eu acabei de ver o Maite saindo super nervosa do camarim. Quem é essa tal de Maite? Eu nem conheço essa menina. Mas parece que ela sabe muito sobre a gente, né? Que história é essa que o meu pai deu dinheiro pro seu pai pra vocês saírem do colégio? É sério isso? Fala! É sério, Apolo. E sabe por que é muito sério? Porque o seu pai deu dinheiro pro nosso pai me tirar do pai. E você sabe disso. O seu pai. Ai, meu Deus, mas que merda, mas que merda. Tá. Então é por isso que a Yasmin me odeia tanto? É. É por isso que ela te odeia tanto. Tá, ok. Então eu vou encontrar ela. Eu vou pedir desculpa. E tudo vai ficar lindo e maravilhoso. É isso. Não, não vai ficar lindo e maravilhoso. Sabe por quê? Porque ela te odeia muito e não quer ver você por perto. Mas também, né? Eu acabei com a vida da menina, tirando ela do Five. Ian, eu preciso ir. Eu tenho uma apresentação pra fazer agora. Tchau. Você vai lá. Apolo? Ian, eu não sinto mais nada com você, ok? Apolo, eu não acredito nisso. E você sabe muito bem que eu não vou desistir de você. Paula, vem, a gente tá atrasado. Mas o que é que eu tenho que fazer? Nada, nada, não pergunta, só ver. Nossa, esse semestre foi surreal. Nossa, eu nem me falo. Foi... Nossa, eu tô presente de férias. Ah, tem uma novidade pra vocês. Terminei com o Max. Oi, agora somos que eu sou peço. Novamente. Novamente? Aliás, só. Brotei. Meninas, eu ouvi férias. Quem foi que disse férias? Opa, eu. Tudo bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Pois é. Então, vocês vão ter que descansar bastante nessas férias. Porque, como vocês sabem, o que tem no semestre que vem? Fofatura? Bailezinho. Bailezinho, exatamente. E adivinha quem tá na organização do baile? Você. É o mesmo, mãe. Nossa, eu tô muito feliz, vocês não estão entendendo. Vai ser incrível. Acho que agora a Melissa pode ir atrás da coroa, né? Eu também acho. Chega, eu fico ansiosa, esperei tanto por esse momento. E agora, finalmente, eu vou poder fazer isso. É, o Apolo não tá mais aqui pra gente ver. É verdade. Ai, vai ser incrível. Vai mesmo. Vai. Vai. Tem esse coroão, vestido, gravizante. Altas músicas. Né? Isa, pesadão, pesadão. Porquizão, porquizão. Cadê ela? Calma, ela só foi pegar uma água. Agora? Sério? Ela é pra ter feito isso antes. Calma. Maitê, eu recebi sua mensagem e já estou com o figurino todo pronto. Que ótimo. E você, quem foi? Assistindo. Não, não interessa. Olha aqui, querida, é só não cantar, tá bom? A regra é, não canta, entendeu? Que linda. Muito bem. Maitê, ela já tá voltando. Sério? Mas... Cala a dica. Cala a dica. Isso. Isso. Linda. Escuta aqui, querida. Você só vai substituir uma pessoa, ok? Só isso, mais nada. Entendeu? Ok, que linda. Vamos, meninas. Apolo, já estou aqui dentro. Oi, gente. Vamos para a história. Perfeito, gente. Hoje aqui para vocês eu tenho duas apresentações babadeiras. E eu, como eu não entendo muito, depois eu vou chamar uma pessoa perfeita para me ajudar. Ah, entra aqui, galera. Olha, você julga bem, você observa bem, porque o seu voto é o que vale, tá bom, Lorena? Pode deixar. Gente, a Lorena, ela é um ícone, entendeu? Empresária, diretora, simplesmente multifunções. Entendeu? E assim, agora eu vou chamar a primeira apresentação que é do grupo... Nosso amor jogou pro alto, em queda livre você me fez cair. Mas não vou descer do salto, eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai. E não é você quem vai me impedir. Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim. Foram tantos enganos, mas a vida tem que seguir. Então vai, então vai. Me arrastei no seu mundo e no fim eu aprendi. Então vai, então vai. Então vai, então vai. Então vai. Você tá pensando louca, é? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Chacada! 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 Vim fora! 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 Ai gente, que apresentação foi essa, né? Assim, sem palavras, sem palavras mesmo. Mas agora a gente vai achando a outra apresentação, e eu espero que seja mais papadeira que essa, pode entrar, sai! Vim fora! Vim fora! O-o-o, o-o-o, o-o-o Vou erguer o meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Uns lá no céu me visitou E fez morada em mim Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha o cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de histórias de porém Virou covarde, tá com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Tô linda, livre, leve e solta Vem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Pra sua cara Legal, legal, bonito e legal Legal, 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 legal Gente, agora o resultado final Molena conta pra gente o resultado desse babado Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês terem me chamado É uma honra estar aqui com vocês E gente, eu estou extremamente impactada Vocês foram horríveis Horrível Péssimo Nossa mãe Desculpa gente, desculpa Vocês foram até mais ou menos Mais ou menos Agora sem enrolação Eu vou falar quem foi quem é que deu E o grupo vencedor foi Fazer Péssimo Temperéstimo Péssimo Oh Péssimo Olha Péssimo Péssimo Eu sei Péssimo 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 Diz We want a nobody We want a nobody Ninguém pode ter percebido, mas uns lá no céu me visitou? Que que é isso? Que música é essa? Se a gente tivesse ganhado, você ia ver. Se eu queria... Pois me acordem, Fife. Vocês não perdem por esperar. Oi, Paula, você me mandou mensagem. Olha, eu quero te pedir desculpa, Jade, antes de qualquer coisa. Tá tudo bem. Olha, eu e a Luane, a gente vai fazer um mochilão. A gente vai viajar de vida agora. Mochilão? Mochilão. Viajar pela Europa. Meu Deus. Luane, cuida bem dela. Tá. É isso, amiga. Boa sorte. Boa sorte também. Espero que dê tudo certo pra vocês. Eu também. Vocês estão namorando? Estão. Nossa. Tá, né, gente? É isso. Tchau. Coloca o Tandana. Você fica melhor com ela. Eu vou colocar. Então tá, tchau. Tchau. Espero que dê tudo certo. Também. Oi, Paula. Oi. Eu gostei de desculpa. Eu também. Muito, muito, muito. Muito. Obrigado, meu filho. Eu que agradeço. Obrigado, Paula. Obrigado. Obrigado, não tenho me abandonado. Tá? Obrigado mesmo. Troca. Boa sorte nessa caminhada de vocês. Boa sorte aqui também. Vai dar certo. Porque vocês precisarem de mim. Eu também. Pode me avisar. Eu só vou ter dinheiro. Mas, com o resto, eu tô aqui. Eu também tô aqui. Pra sempre. Obrigada. Calma, Sr. Tandesco. Você não pode ir para a minha escola assim. Ele é o meu filho. Eu sei o que eu tô fazendo. Você não pode ir para a minha escola assim. Ele tá doente. Tá dizendo, filha doa? Preciso cuidar dele. Sr. Tandesco? Bem-vindos ao pai. Vou te levar até o avô. Marri, olha só. Já saiu da prisão. O senhor me levou a roça no brininho. Peguei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas aparece o que? A toa, é uma delas, 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 é uma delas. As pessoas, escutem, só isso, é uma delas. Para de gravar isso, solta a pancada. Desculpem o constrangimento, crianças. Meu filho está com um problema psicológico e ele vai ser levado para tratamento. Ele não é doente. Tchau! Pesadrão! Oi, Diego! Mas, e aí, o que você vai fazer nas férias? Não sei, estou querendo viajar, conhecer o mar, bora? Ai, gente, a gente está de férias. Eu sei. Sabe, eu queria dizer aquela velha frase dos contos de fadas. Ai, querida, mas infelizmente, dessa vez não. Aqui, a gente nunca vai ter um viver um feliz estar assim. Amém, gente, pelo amor de Deus, vambora, acabou! É, vamos! Pai, o que acontece aqui fica aqui. Pai, o que acontece aqui fica aqui. Pai, o que acontece aqui fica aqui? Pai, o que acontece aqui fica aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL